A Copa do Mundo de 2018 teve como país sede a Rússia, e a final foi entre França e Croácia, com os franceses ficando com o título, o segundo de sua história ao vencer o jogo por 4 a 2. Muitos foram os jogadores que se destacaram durante a disputa da competição, e podemos citar o francês Kylian Mbappé, que na época com 19 anos foi eleito o melhor jogador jovem da competição. O artilheiro foi o atacante Harry Kane, que na campanha da Inglaterra, que terminou em quarto lugar, balançou as redes seis vezes. Dias após o encerramento da Copa do Mundo, a FIFA divulgou a seleção da competição, que foi escolhida através de votação em seu site oficial, e embora conte com algumas discordâncias, os escolhidos através dessa votação não fogem muito dos que foram destaques no torneio. A votação aconteceu entre o final da fase de grupos e a decisão pelo título, e apenas aqueles que disputaram três ou mais jogos na competição estavam habilitados a participar dessa eleição. O goleiro Courtois, na Copa de 2018, era jogador do Chelsea, clube que havia defendido nas quatro temporadas anteriores. Na campanha da Bélgica, o goleiro foi titular em todos os sete jogos disputados, tendo sido vazado seis vezes. 2018 foi o segundo mundial disputado pelo goleiro, com ele também tendo sido titular em todos os jogos da Bélgica na Copa de 2014. A posição final de sua seleção foi a terceira colocação, obtida após derrotar a Inglaterra. Após o encerramento da Copa, Courtois assinou com o Real Madrid, e desde então é titular absoluto na meta merengue, tendo sido de fundamental importância na conquista do 14º título da Liga dos Campeões na temporada 2021-2022. O lateral esquerdo Marcelo foi o único da posição de lateral que acabou entrando para a seleção dos mais votados, com a linha de quatro defensivas sendo composta por mais três zagueiros. Em 2018, disputando sua segunda Copa do Mundo, Marcelo esteve em campo em quatro dos cinco jogos do Brasil, sendo poupado apenas do duelo contra o México, válido pela última rodada da fase de grupos. Na época, Marcelo era jogador do Real Madrid, clube que conquistou inúmeros títulos, dentre eles cinco UEFA Champions League. Com mais de 500 jogos disputados, Marcelo não teve seu contrato renovado com os merengues, e até o fechamento desse vídeo, o jogador encontra-se livre no mercado em busca de um novo clube. O zagueiro Rafael Varane, em 2018, era jogador do Real Madrid, clube que defendeu por quase dez anos e onde também conquistou inúmeros títulos. A Copa de 2018 foi a segunda da carreira do jogador, e assim como em 2014, em 2018 ele foi titular em todos os jogos disputados pela França. Varane balançou as redes uma vez na campanha do bicampeonato francês, e esse gol foi marcado no duelo contra a seleção do Uruguai pelas quartas de final, que terminou com vitória francesa por 2 a 0. Varane atualmente é jogador do Manchester United, clube que defende desde a temporada passada, e aos 29 anos e com sua regularidade, é presença certa na Copa de 2022 no Catar. O zagueiro Thiago Silva foi mais um brasileiro que acabou entrando para a seleção da Copa de 2018 através da eleição no site da FIFA, e nos cinco jogos disputados pelo Brasil, ele balançou as redes uma vez, gol esse marcado na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, em jogo da segunda rodada da fase de grupos. Em 2018, ele era jogador do Paris Saint-Germain, clube no qual defendeu por oito temporadas e se consolidou como um dos maiores ídolos. Presente também nas Copas de 2010, quando foi reserva, e na de 2014, Thiago Silva, atualmente com 37 anos, está cotado para jogar a Copa do Catar, já que vem sendo presença em listas de convocações do técnico Tite. Desde a temporada 2020 e 2021, ele é jogador do Chelsea, e lá conquistou a tão sonhada UEFA Champions League. E fechando a linha defensiva entre os mais votados, aparece mais um zagueiro, sendo ele, o uruguaio Diego Godin. Godin esteve em campo em todos os cinco jogos disputados pelo Uruguai na Copa da Rússia, não recebendo nenhum cartão e muito menos balançando as redes. O zagueiro já disputou as Copas de 2010, 2014 e essa de 2018, e em todas foi titular. E atualmente, mesmo aos 36 anos, continua sendo chamado pelo técnico Diego Alonso, e muito provavelmente disputará o Mundial do Catar. Godin em 2018 defendia a camisa do Atlético de Madrid, e em 2022 ele começou a temporada defendendo o Atlético Mineiro, mas sem corresponder teve seu contrato reincindido, com ele dias depois sendo anunciado como novo reforço do Vélez da Argentina. Abrindo a lista dos meio-campistas, aparece Kevin De Bruyne, um dos destaques da Bélgica na Copa do Mundo da Rússia. Disputando o Mundial pela segunda vez, o jogador foi titular em seis dos sete jogos disputados, tendo sido poupado no duelo contra a Seleção do Japão em jogo da terceira rodada da fase de grupos. De Bruyne deu duas assistências e balançou as redes uma vez na campanha da terceira colocada, e seu único gol, inclusive, foi em cima da Seleção Brasileira, em duelo válido pelas quartas de final. Assim como em 2018, o meio-campista em 2022 também defende a camisa do Manchester City. É mais um que com certeza estará presente no Mundial disputado no Catar. Felipe Coutinho foi o terceiro brasileiro que apareceu na eleição dos mais votados na Copa de 2018, com ele ao lado de Neymar sendo o que mais fez gol pela Canarinho naquela Copa, totalizando duas bolas na rede. Seus tentos foram marcados no empate de 1 a 1 contra a Suíça na estreia e na rodada seguinte em vitória de 2 a 0 sobre a Costa Rica. Ele ainda deu duas assistências, e para muitos foi o melhor jogador brasileiro no Mundial da Rússia. Em 2018, o meio-campo era jogador do Barcelona, clube onde não brilhou, e após passagem por Bayern de Munique e um regresso ao Barça, Coutinho desde a temporada passada vem jogando pelo Aston Villa, e reaparecendo nas listas de Tite, é bem provável que ele jogue a Copa do Mundo do Catar. Luka Modric foi o jogador com mais votações no site da FIFA para a escolha dos melhores da Copa do Mundo, com ele ultrapassando a marca dos 65 mil votos, 6 a mais que a do segundo colocado. Além de ter sido eleito o melhor por votação online, ele também foi o escolhido pela FIFA como o melhor jogador da Copa, e se não bastasse, também foi eleito o melhor jogador do Mundo em 2018. Definitivamente foi uma temporada inesquecível para Luka Modric. Na campanha da vice-campeã Croácia, o meio-campo titular em todos os jogos contribuiu com dois gols e uma assistência, e seus tentos foram anotados nas vitórias sobre Nigéria e Argentina, ambas pela fase de grupos. Assim como em 2018, ele atualmente é jogador do Real Madrid. Abrindo a lista de atacantes, aparece como era de se esperar o jovem Mbappé, que com apenas 19 anos foi um dos grandes destaques da França na Copa do Mundo da Rússia. Na vitoriosa campanha, Mbappé foi titular em todos os sete jogos, e extremamente decisivo anotou quatro gols, dois deles nas oitavas de final contra a Argentina e um na grande final diante da Croácia. Goleador da França ao lado de Griezmann, o atacante como já mencionado foi eleito o melhor jogador jovem daquela Copa, e dentre os mais votados, ocupou a terceira posição, atrás de Modric e Filipe Coutinho. Em 2018, ele era jogador do Paris Saint-Germain, clube que defende até hoje, e sem sombra de dúvidas será a presença certa entre os convocados da França para o Mundial do Catar. A Copa de 2018 foi a mais artilheira de Cristiano Ronaldo dentre todas as já disputadas, com ele tendo balançado as redes quatro vezes na campanha de Portugal. Logo na estreia, diante da Espanha, o Gádio fez nada menos que três gols em um jogaço que terminou empatado em 3x3. O outro gol foi diante de Marrocos na rodada seguinte da fase de grupos. O desempenho de Portugal, assim como de CR7, limitou-se às oitavas de final, quando acabaram eliminados pelo Uruguai. 2018 foi o último ano de Cristiano Ronaldo vestindo a camisa do Real Madrid, com ele assim que terminou a Copa se transferindo para Juventus. Atualmente, ele defende o Manchester United, mas especula-se que ele possa deixar o clube nessa janela de transferências. O Mundial de 2022 será especial para Cristiano, com ele podendo alcançar o feito de ser o único jogador na história a marcar gol em cinco Copas do Mundo diferentes. E fechando a seleção da Copa do Mundo de 2018, escolhida por votação online, aparece Harry Kane, que foi o grande destaque da Inglaterra na campanha do quarto lugar. O centroavante foi o artilheiro daquela Copa com seis gols marcados, a maioria na fase de grupos, com ele tendo feito dois gols na vitória de 2x1 sobre a Tunísia, três na goleada de 6x1 sobre o Panamá e um gol no empate de 1x1 contra a Colômbia pelas oitavas de final. A Copa de 2018 foi a primeira da carreira de Harry Kane, e sem sombra de dúvidas, a de 2022 será a segunda. Assim como quatro anos atrás, ele atualmente está defendendo a camisa do Tottenham. A votação online não teve a opção de escolher o melhor treinador, mas com o título mundial ganho com a França, não resta dúvidas que Didier Dechamps foi o grande vencedor. Na premiação da FIFA dos melhores da temporada, que elegeu Luka Modric como o melhor jogador do mundo, o treinador levou o prêmio de melhor técnico, ficando à frente de Zidane na época vindo de um tricampeonato da Liga dos Campeões com o Real Madrid, e de Slácki Kodalic, que dirigiu a Croácia no vice-campeonato mundial. Por votação, foram esses os que entraram na lista da seleção da Copa do Mundo de 2018. A distribuição no campo ficou da seguinte forma. Bom galera, e em 2022, quem vocês acham que serão os destaques da Copa do Mundo do Catar? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.